Vou mostrar pra vocês hoje como que a gente passa pedido pelo aplicativo Minha Avon, que é super fácil e já está na palma da nossa mão todos os dias. Eu deixei ele aqui, tá vendo? Coloquei aqui o Minha Avon e eu vou clicar pra entrar no meu aplicativo, aonde eu uso a mesma senha e o mesmo login, que é o meu registro, que eu entro pelo site, tá bom? Se você ainda não tem, você tem que entrar no site e criar primeiro a sua senha pra depois você acessar o aplicativo. Aqui no começo, eu venho aqui nessa parte, aqui no meio, tá vendo o seu nível duas estrelas. Muito importante a gente saber o nosso nível de estrela, ok? Todo mundo tem que saber pra saber os valores que vão pagar. Eu tenho duas formas de passar o pedido. Pode ser aqui, ó, nesse criar pedido, que é um carrinho que tá nessa bolinha do lado do Big Brother, ou aqui em cima do lado direito, eu já deixei cinco itens no meu carrinho, né? Que eu já deixei um pedido pronto pra vocês. Então, eu vou clicar aqui na bolinha, criar pedido, e ele vai entrar no meu carrinho de compras. Eu tenho três maneiras de passar o pedido. Eu posso clicar nesse microfoninho aqui, que tá do lado desse quadrado, onde a gente digita o código, e eu vou falar assim, Código 123456, quantidade 1. Eu fazendo isso, ele já automaticamente coloca o meu pedido aqui. Eu não consigo demonstrar isso pra vocês, porque eu estou usando o microfone pra gravar esse vídeo. Então, eu não consigo fazer, ele não me permitiu fazer os dois ao mesmo tempo, tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso tirar uma foto do folheto. Olha que legal. Eu vou escolher a câmera. Eu vou aqui escolher o produto que eu quero. Eu vou colocar esse copinho de unicórnio. E eu tiro a foto. Ele vai reconhecer o produto. Eu vi que a foto ficou boa. Aperto OK. E automaticamente, ele coloca, eu posso clicar em comprar, e ele coloca o produto que eu quis, que qualquer produto que eu quiser, ele já põe no meu carrinho. Olha que sensacional. Não vou colocar esse, eu só fiz uma demonstração pra vocês, mas isso é muito legal, tá? Vou voltar lá. Esse tá aqui o meu carrinho prontinho. Eu posso clicar aqui e digitar o código que eu quero também, certo? Tenho todas essas opções. Posso até procurar por nome, né? Por exemplo, se eu colocar aqui batom, ele vai abrir aqui pra mim algumas opções de batom, lápis, batom, tá vendo? Então, a gente tem aqui várias opções pra você poder pesquisar o que você quer. Terminei o meu pedido. O que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo nessa tarja preta, clico em finalizar o pedido. Ele vai abrir umas ofertas aqui pra mim, olha, que eu posso escolher ou não. Então, clico em continuar novamente na tarja preta embaixo. E aqui eu vou escolher a forma de pagamento e a forma de entrega. Meu endereço já está aqui. Opção de entrega. Eu tenho a opção de frete expressa, né? Esse frete expresso é muito legal porque eu recebo a minha caixa em três dias úteis. Eu tenho a opção normal que vai chegar no dia 30. E essa opção especial é uma opção que apenas as revendedoras estrelas têm. Ainda está aparecendo aqui pra mim, que eu antigamente eu era estrela, tá bom? Opções de pagamento. Isso aqui é muito importante, gente. Hoje, como é o meu último dia do site, só tem duas opções de pagamento. Que é boleto na caixa e cartão de crédito. Mas também poderia ter a opção pague na hora. Boleto pague na hora. Que é aquele boleto que eu tenho que emitir ele assim que eu finalizar o pedido e pagar pra depois receber a caixa. Isso é pra revendedoras que ainda são pré-pagas. Mas a forma que eu vou escolher é boleto na caixa, certo? Confiro aqui o meu pedido certinho e clico em finalizar. Prontinho, meu pedido foi enviado e o protocolo gerado. Aí eu volto aqui pro menu, né? Posso falar se eu gostei do aplicativo ou não. Agora eu não vou fazer isso. E vou explicar pra vocês mais dois pontos importantes. Mesmo eu tendo o meu pedido finalizado, até hoje, a meia-noite, que é o meu último dia do pedido, eu posso voltar nele quantas vezes eu quiser e alterar o que eu quiser, ok? E mesmo que eu não finalize o meu pedido, se o meu pedido está no carrinho, sem nenhum item indisponível e acima do valor mínimo, hoje, a meia-noite, ele também fecha automaticamente. Então eu não preciso me preocupar com isso se eu esquecer, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Ótimas vendas!